Essa peça é tão interessante, ela é tão rica, cada personagem aqui representa uma faceta da sociedade espanhola naquele período. A peça se passa mesmo no ano de 1895, o ano em que ela foi escrita. Nessa época, a Espanha estava passando por um período de instabilidade política e social. Ela estava lidando com a crescente pressão dos movimentos separatistas da Cataluña e do País Vasco.